Sairei pela manhã clara em busca do pensamento do mundo Irei até as searas e as trepidantes fábricas E verei o operário mover em bolos e turbinas, hélices e tratores Entrarei nos barcos, descerei as vinas Estarei nas mansões e nos cortiços, nas igrejas e nas tascas Pois nenhum lugar me há de ser velado Escutarei as ânsias do povo, as pedras da rua E verei as lutas entre o velho e o novo Escreverei então com suor e sangue e o húmus da terra O que houver captado assim unida, colada ao fundo da vida Só voltarei pelo fim da tarde com ligeiros passos para pôr Antes da noite, flores vivas no grande jarro Cortarei rosas no jardim em tua honra, rosas e dálias para te saudarem Voltarei com ligeiros passos e quando chegares trazendo o teu dia áspero Participante igual ao meu e cachos de begônias rubras para mim Já estarão soltos meus cabelos e acesa a lâmpada Lindo demais Canto da companheira Um outro poema da Maura de Sena Pereira Que a gente encontra aqui no livro Poesia Contemporânea em Santa Catarina Vale a pena ler Fiquem bem e até o nosso próximo encontro